Fica aí desse jeitinho em cima do muro, que você vai ver pra onde você vai. O PL, partido do Bolsonaro, aposta em Gabriel Monteiro, acusado de estupro, né? Acusado de estupro, como puxador de votos. Além do YouTube, que enfrenta processo na Câmara, o vereador, o partido, aposta as fichas no sobrenome Bolsonaro, pra fazer até 15 deputados no estado do Rio de Janeiro. Ué, eu não vou falar que o Gabriel Monteiro não vai ganhar voto pra deputado federal, porque o povo votou no Romário, o povo votou no Tiririca, o povo votou na Flor de Lis, o povo votou no Daniel Silveira, o que é votar no Gabriel Monteiro, acusado de estupro? O que que é? Não é nada. Pode votar. Pode votar à vontade. Pode votar à vontade. Olha só. Cadê? Lula. Lula disse o seguinte. A agricultura é uma chave para o desenvolvimento humano. Derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo é questão de vida. E Lula, junto com o Freixo, nos inspira a elaborarmos um novo projeto de desenvolvimento de igualdade. Ô Lula, agricultura é a vida. Se você não tem comida, você tá vulnerável. O peixe morre pela boca. Se tá faltando comida dentro da tua casa, você aceita o teu patrão pisar em cima da tua cabeça. Porque tá faltando comida dentro da tua casa. Se tá faltando comida dentro da tua casa, você não consegue estudar. Porque o estudo não é prioridade. Prioridade é comida. Prioridade no mundo animal, tanto no mundo humano como do animal, é prioridade. É prioridade. Se você tá de barriga cheia, se você tem comida, você não tá agoniado. Você tem o que comer. Você não tá agoniado. E se você tiver comida em um local quentinho pra dormir ainda, aí que você não tá nem aí. Você exige mais. Agora, se te falta comida, você tá vulnerável. Você tá vulnerável aos capitalistas, às pessoas que têm dinheiro. Às pessoas que têm dinheiro. A verdade é essa. A verdade é essa. Então, Lula, abra uma linha de crédito pra pequenos agricultores. Pequeno. Eu tô falando pequeno, eu tô falando pequeno. Tenha menos de 50 alqueles cada um. Menos de 50 alqueles cada um. Faça o cara levar a planta, a escritura do imóvel, a escritura do terreno. Você tem 50 alqueles abaixo? Faça uma linha de crédito quando o senhor virar presidente da república pra esse cara adquirir trator, pra esse cara adquirir caminhão, pra esse cara adquirir picadeira, na roça. Quem produz comida pro povo brasileiro é o pequeno agricultor. Vou falar de novo. Que nesse país, pode puxar na internet aí, se você tá achando que eu tô falando mentira. Quem produz comida pro povo brasileiro é o pequeno agricultor. O agronegócio produz comida pra ração, pra animal no mundo. A gente não come do agronegócio. A gente come do pequeno agricultor. A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é essa. Vamos que vamos. Então, Lula, incentiva o pequeno agricultor e incentiva também a construção civil pra pequenas construtoras. construtoras, preste atenção, Lula, construtoras que tem aí 5 milhões em caixa, é pra essa construtora que tem que abrir linha de crédito. Ela gera mais mão de obra, ela gera mais emprego. Ela gera mais emprego. O cara que constrói uma, duas, três casas pra vender, ele gera mais emprego do que o cara que constrói o prédio inteiro. É verdade. Ele gera mais emprego do que quem constrói o prédio inteiro. A verdade é essa. A verdade é essa. Pegou outra matéria pra gente aqui. Outra matéria pra gente aqui. Elisiário Máximos com você. A verdade é essa. E aí